Eu fiquei 26 anos dentro do mercado corporativo, trabalhando dentro de uma baita multinacional e pra mim, grande parte do que eu faço hoje é o que eu aprendi lá, né? O que que aconteceu? Eu entro lá como o cartunista, o artista, o irreverente, o doidinho e entro num ambiente onde eu sou ensinado a trabalhar em equipe, a cumprir prazo, a planejar, a definir metas abraçar valores que tem a ver com o capitalismo, tem que dar certo, isso aqui tem que funcionar o compromisso de entrega, tem que entregar na hora exata, tem gente que depende de mim então tudo isso eu fui aprendendo dentro desse ambiente, né? Quando eu saio dele, depois de 26 anos, eu continuo como cartunista, porém com todo esse lado que é o lado pragmático do teu dia a dia nas grandes empresas e aí eu consigo brincar com aquilo que eu vivenciei ali, né? Então eu consigo trazer o que que eu vi de lá de dentro que é ridículo o que que eu vi de lá de dentro que é muito bom como é que eu posso aplicar na minha carreira de palestrante a disciplina que eu ganhei ali naquele outro lado então pra mim foi fundamental, eu não daria um passo diferente hoje se eu tivesse que voltar atrás da vida, cara, eu curtiria mais ainda, né? pra aprender mais ainda aquele meu período dentro das empresas foi lá que eu aprendi a falar a língua do bandido entendeu? eu falo a língua do índio então você é o mocinho contra o índio lá eu aprendi o idioma do índio e aí fica tudo muito mais fácil, né? porque você começa a ter, de novo, o repertório pra poder me propor a trazer aquilo que eu quero trazer eu quero trazer um conteúdo que seja útil pra essas pessoas tendo sido uma delas, né? eu tava lá dentro eu entendo como é que funciona eu sei como é que é aquela mecânica isso me facilita grandemente a pegar um tema que aparentemente não tem nada o que o liberato tem a ver com o mundo dos negócios eu junto as suas coisas e mostro que tem tudo a ver a influência que ele tem dentro do ambiente do trabalho, né? eu consigo fazer porque eu tava lá e consigo entender o que que tá se passando e traduzir essa informação lá pra dentro então, pra mim, cara, aquele é um é um momento fundamental da minha vida foi um MLA Master Life Administration de 26 anos ali que eu... todo dia eu agradeço por ter passado por lá